o pessoal vamos ensinar para vocês uma receita que ajuda a aliviar os sintomas da dengue não combate não elimina mas ajuda a aumentar as plaquetas é o suco de inhame o inhame essa batata aqui essa cor marrom clara ela é meia peludinha e por dentro depois que você descasca ela fica branquinha na receita você acrescenta uma maçã qualquer marca qualquer qualidade meio limão ou que seja um limão e um copo de água gelada coloque tudo dentro de um liquidificador com água limão maçã o inhame fecha a tampa e aqui temos o suco já pronto ele ele fica espesso um caldo grosso e o sabor é neutro um pouco azedinho muito gostoso e segundo os entendidos ele não elimina dengue mas ajuda a melhorar o sangue aumentando as plaquetas a dose mais seria um copo desse por dia estamos encerrando por aqui esse vídeo espero que gostem se gostarem por favor comentem deem o like compartilhem inscrevam-se no canal